Você viu aqui no Balanço Geral, na semana passada, que um jovem de 17 anos foi apreendido depois que imagens dele foram parar nas redes sociais. O rapaz tinha subido em cima de uma viatura da polícia, né? O vídeo é bem curtinho, mas mostra o adolescente subindo em cima da viatura. Depois de apreendido, o rapaz gravou um vídeo pedindo desculpas aos militares. Vamos ver. Gostaria de pedir perdão pelo meu erro, sou daquela atitude madura e infantil sem pensar. Eu gostaria de pedir perdão aos policiais militares de Minas Gerais, especialmente aos de Varzim, da companhia Tático Morro. Não tive a intenção de macular a imagem da polícia militar de Minas Gerais. E a mais respeitada, a mais honrosa e a melhor polícia do Brasil. Perdão a todos os policiais militares.